Vejo que o pessoal está entrando aqui, então deixa eu começar compartilhando a minha tela. Agora, primeiro, vamos deixar chegar, passar dos 100 pelo menos aí, aí eu começo. Vamos lá. Ok, três minutos já da hora. Podemos começar? Bom, boa tarde a todos, de volta no curso de introdução astrofísica de partículas. Ontem a gente foi cortado abruptamente pelo sistema, o que serve como alerta para eu não ficar falando indefinidamente. De fato, hoje a gente vai encerrar a aula 15 minutos antes, entre 15 e 10 minutos antes. Isso é porque hoje é o meu dia de pegar meu filho na creche, eu tenho que cumprir esses deveres de casa também, não consigo escapar. Hoje a minha mulher não pode fazer isso. Então, mas para começar, eu juntei, como eu prometi, as perguntas da aula 1. Não todas, eu deixei umas três, cinco perguntas de fora e essas eu vou responder por e-mail depois. Eu vou garantir que o pessoal da organização aqui, que a Daniela, me ajudem a conseguir o e-mail de vocês e eu respondo depois por e-mail para as pessoas que perguntaram. Simplesmente porque são perguntas muito específicas e aí eu respondo essas que são mais gerais, talvez mais úteis a todos agora. Bom, a primeira pergunta eu cheguei a tocar ontem no fim da aula, que era a questão se partículas com mais de 10 a 18 elétron-volts não poderiam ser aceleradas na própria galáxia, mas eu não tinha tentado para o fato de que ele perguntava de outra forma, quer dizer, sem ser para o campo magnético. Sim, em princípio, se você tiver uma diferença de potencial, você, portanto, por meio de campo elétrico, você consegue acelerar partículas. O problema é você sustentar em ambientes astrofísicos uma diferença de potencial grande o suficiente para você acelerar partículas. Isso pode acontecer nos pulsares, em alguns regimes, mas é muito restrito. E certamente não seria suficiente para você acelerar partículas com essa energia, com essa quantidade de energia. As distâncias, a diferença de potencial teria que ser muito grande. Lembra que o problema disso, de acelerar por outros meios, por campos elétricos, não magnéticos, é que qualquer carga livre que você tiver, você vai induzir, quer dizer, qualquer carga livre vai induzir uma corrente, essa corrente vai rearranjar as cargas. Então, é muito difícil você ter um ambiente que é basicamente formado por plasma, matéria ionizada, e normalmente raro efeito, com pouca viscosidade, pouca colisão, etc., você sustentar diferenças de potenciais em ambientes astrofísicos. Então, via de regra, é o campo magnético que faz o processo. Eu vou falar um pouquinho mais de aceleração hoje, muito brevemente, porque a gente tem que estar passando, os tópicos são muitos nesse curso, mas aí talvez algumas coisas fiquem mais claras. Depois teve uma pergunta do Marco sobre o processo de reconstrução do chuveiro. Seria totalmente automatizado ou são os pesquisadores que o fazem? Eu não sei se eu entendo muito bem o que significa automatizado, mas o que acontece é que o processo de formação e desenvolvimento do chuveiro na atmosfera é um processo estocástico. Você tem a primeira interação, que forma um par de partículas, já o momento em que essa interação ocorre, ou seja, que altura na atmosfera, depende de uma certa probabilidade de interação. Então, algumas vezes, a mesma partícula vai gerar uma interação um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa na atmosfera, e o modo depois como essa interação se desenvolve, a energia transferida para as partículas, e depois a coisa vira uma cascata, tudo isso é estocástico, a natureza estocástica da atmosfera e das interações subatômicas, as interações quânticas. O que significa que, em média, a gente consegue entender como as coisas funcionam. Mas isso é uma média. Cada chuveiro é um evento dentro de uma distribuição que tem tails muito grandes em vários parâmetros. Então, o que a gente faz? Uma vez que a gente observa um sinal, para reconstruir os parâmetros do chuveiro a partir de uma amostragem, seja da luz Cherenkov ou das partículas, e aí conseguir ter uma ideia da partícula que originou a primeira interação. A gente faz um monte de simulações, centenas de milhares, milhões de simulações de chuveiros no computador, e, com isso, guarda uma biblioteca que é usada para comparação na hora da reconstrução. Quando você aplica as técnicas de reconstrução, você compara com essa biblioteca de chuveiros simulados, de cada vez técnicas mais complexas, de machine learning, etc., etc., para você poder reconstruir, com um certo erro, com uma certa precisão, as características da partícula original. Então, a reconstrução do chuveiro é feita a partir dos dados observacionais, comparando-se com simulações de Monte Carlo, que a gente faz no computador. Por isso que é muito importante entender a física drônica, inclusive, de interações, e essa é uma coisa interessante, que podem ser, em princípio, mais energéticas do que aquelas que a gente tem no laboratório, quando se tratam de raios cósmicos de altíssima energia. E aí, quer dizer, entender essas interações para poder construir o chuveiro no computador, que seja o mais fidedigno possível, represente o chuveiro da realidade, é muito importante. O Jorge pergunta se essa transição suave no espectro de energia dos raios cósmicos poderia ser proveniente de galáxias de núcleos ativos. Quer dizer, essa transição suave realmente parece ter a ver com aquilo, não é um caso fechado, mas parece ter a ver com o que eu falei, né? Quer dizer, as perdas que você tem das diferentes espécies que vão fugindo, vão escapando dos aceleradores de maneira mais rápida, quanto menor a massa delas, e, portanto, elas ficam sendo aceleradas por menos tempo, né? Os prótons escapam dos aceleradores antes do ferro, e é por isso que você tem um espectro de prótons que morrem em energias menores do que o espectro de ferro, e vai dando essa transição suave, né? Núcleos ativos de galáxias, eles contribuiriam para aceleração de raios cósmicos extragaláxicos, portanto, de ultra alta energia, né? 10 a 18, 10 a 19 elétron-volts. Então, não, quer dizer, viriam depois, em princípio, né? Eu espero ter entendido bem a pergunta. Depois, eu juntei essas várias perguntas num pacote só, quer dizer, pensando nos limites observacionais do Catoff e GZK, há algum projeto de observatório extraterrestre para esses raios cósmicos que não chegam aqui? Então, eu escolhi essa pergunta porque ela, de fato, é um conceito importante. Pouco importa você estar na Terra ou em outro lugar do cosmos. Você sempre vai conseguir só observar o universo local. Se você estiver numa outra galáxia, em Andrômeda, o GZK vai funcionar do mesmo modo que ele funciona para nós. E você só vai conseguir ver a emissão proveniente do universo local para aquela outra galáxia. Então, quer dizer, não importa onde você coloque o detetor, o que importa é que vai chegar no detetor só aquilo que está em torno dele. E depois, nós estamos falando de distâncias, como é bem observado depois pelo Leandro na outra pergunta, de muitos megaparsecs. Na verdade, Leandro, 5 megaparsecs é o comprimento de interação. Em cada interação, a partícula perde 15% da energia dela. Então, realmente, para a partícula ser totalmente absorvida, digamos assim, perder toda a sua energia, você precisa de muitas interações. E aí pode jogar o limite para muitas dezenas de megaparsecs, 100 megaparsecs, dependendo do tipo de partícula. Então, espero ter respondido à pergunta do Vítor e do Ronaldo. E depois tem uma outra do Leandro. Por que apenas partículas com 10 a 18 podem descarregar informação cosmológica? Quer dizer, todas carregam informação. Isso é um modo simples, simplificado de dizer. Quer dizer, partículas com mais de 10 a 18 não chegam de fontes muito longe. Então, quer dizer, você está trabalhando no universo local. Partículas com mais de 10 a 18 podem vir de fontes um pouco mais distantes. Mas quando você abaixa muito disso também, você começa a ser dominado pelos raios cósmicos galácticos. Então, é importante sempre observar isso. Luciana Dourado. Quão bem atualmente o chuveiro de partículas consegue ser reconstruído para obter as características do raios cósmico primário? Energia e composição. Composição é muito difícil. Eu mostrei aquele slide onde vocês viam a... Isso nós estamos falando de chuveiros de altíssima energia, né? Aquele do OG, onde você reconstruir a composição pela posição do X máximo. Tem grandes erros nessa medida. Depende de uma série de coisas. De se entender bem o modelo de chuveiro, as simulações. Então, é difícil a composição. Energia é um pouco menos difícil. Mas lembra que o chuveiro é sempre um processo estocástico. Então, quer dizer, cada chuveiro se comporta dentro de uma distribuição. E, no fim, a precisão com a qual a gente consegue reconstruir a energia do chuveiro é a precisão, digamos assim, da largura dessa distribuição no parâmetro que você está querendo medir. Então, se você fizer a média de 100 milhões de chuveiros, eles vão ter uma distribuição em energia para a mesma energia incidente, que as energias reconstruídas vão ter uma distribuição devido à característica estocástica da atmosfera. Ou seja, às vezes, um chuveiro de um pereletronvolt, ele se desenvolve de maneira a deixar uma assinatura que parece mais com um chuveiro de 700 gigaeletronvolts ou de 30 ou, sei lá, 3 pereletronvolts. Então, você tem uma incerteza intrínseca do processo de reconstrução porque a atmosfera tem processos estocásticos acontecendo lá na formação do chuveiro. Então, quer dizer, a gente não tem como escapar disso e, de fato, a reconstrução de energia do cósmico primário fica limitada aí uns torno de 30% na melhor das hipóteses. A gente, então, tem esse limite, mas isso é um limite da técnica. Com raios gama, a gente consegue fazer um pouco melhor, vocês vão entender por que mais para frente, mas com raios cósmicos e qualquer tipo de observatório que faça o que a gente faz de sampling, em inglês, a amostragem das partículas do chuveiro, essa coisa é mais difícil. E o João Silva, falar um pouco mais sobre o que é ground-based. Desculpa, na verdade, o meu uso do termo em inglês. É quase um vício de linguagem, mas que eu gosto de propagar para vocês, porque tudo que vocês vão ler vai falar ground-based gamma-ray astronomy. Ground-based é um jargão muito fácil. Então, ficar colocando, às vezes, colocar português demais em termos que depois não são usados, não ajuda muito. É bom vocês se familiarizarem com o termo em inglês, mesmo ficando um pouco feio do ponto de vista da linguagem. Ground-based significa terrestre. São telescópios terrestres. Eu poderia falar simplesmente terrestre, mas fica menos característico. Você pode observar um raio gama da atmosfera, como eu falei, os raios gamas da TELs giga-eletron-volts, com satélites, ou você é obrigado a colocar observatórios de raios gama ou raios cósmicos, na superfície da Terra. São os observatórios terrestres. Na aula de amanhã, eu vou detalhar longamente sobre esses observatórios. Vai ser o tema da aula de amanhã. Então, aí isso vai ficar bem claro. E aí, essa distinção de como se faz a pesquisa, tudo. Eu não vou falar muito de satélite, porém, vou só passar por cima, porque eu quero concentrar nas mais altas energias. Bom, então vamos seguir adiante. Hoje, talvez vocês podem ser mais generosos com a terminologia de perguntas urgentes. Então, quer dizer, coloquem as perguntas no Q&A, mas se vocês tiverem alguma pergunta urgente, alguma coisa que não entenderam, mas sejam generosos com a definição de urgente, ou seja, se quiserem levantar a mão no meio, podem, porque só com 140 pessoas, eu tenho medo de todo mundo começar a levantar a mão, eu não consigo mudar de slide. Mas algumas perguntas durante a aula dá para pegar. Então, fiquem à vontade também. E aí, se eu não parar de falar, pelo menos vocês conseguirem mais algumas perguntas. Mas vamos manter essa tática de todo início de aula, eu voltar nas perguntas do Q&A do dia anterior, eu acho que é uma boa. Aí eu deixo todos os temas sobre os quais eu não sei muito para sexta-feira, para não ter nenhuma chance de eu ter que explicar no dia seguinte. É brincadeira isso. Bom, vamos lá. Astrofísica com raios cósmicos. É possível fazer, então, astrofísica com raios cósmicos? Isso é para encerrar o que a gente conversou ontem. É possível fazer astrofísica com raios cósmicos. Mas lembrem-se, os raios cósmicos estão sendo acelerados dentro de objetos astrofísicos supercomplexos e diferentes tipos de fontes astrofísicas. E eles chegam para nós como uma chuva, tudo junto, sem você saber de onde eles estão vindo, como eles foram produzidos. É uma grande mistura. Então, isso, na verdade, eu pego da definição que o Félix Sarrarone, uma vez, deu numa apresentação, onde ele fala, é como tentar extrair informação sobre a sopa, uma sopa de muitos ingredientes, a partir do cheiro. E esses ingredientes estão cozinhando por 10 a 7 anos. Então, quer dizer, é um trabalho difícil fazer astrofísica só com raios cósmicos. Ou seja, entender sobre as fontes aceleradoras só a partir dos raios cósmicos. Na verdade, é impossível, não funciona. Por isso que a gente precisa dos outros mensageiros. E os mensageiros que a gente vai usar basicamente são os raios gama e os neutrinos, com o fato de que os neutrinos são difíceis de detectar. Os raios gama são muito fáceis de detectar. Nêutrons também seriam opção, mas não se faz astrofísica, astronomia com nêutrons até hoje. E prótons, com os prótons seria possível, ou seja, prótons em particular, essa partícula de raios cósmicos, o próton seria possível acima de energias de 10 a 20 elétron-volts, e considerando-se que o campo magnético intergaláctico, IGMF, Intergalactic Magnetic Field, ou seja, o campo magnético entre as galáxias, é da ordem de 10 a menos 11 gauss ou menor. Ou seja, um campo bem pequeno, um próton de altíssima energia, você poderia, em princípio, fazer não só astrofísica, como astronomia com ele. Eu já tinha falado para vocês um pouquinho que uma das coisas que o OG e os outros observatórios fazem é tentar, quer dizer, colocar a direção de chegada dos raios cósmicos e o erro na posição deles, veja que tem incertezas grandes, e correlacionar com a posição de objetos conhecidos. E vocês veem que, de fato, esses pontinhos azuis aqui são raios cósmicos, parece que tem uma concentração de raios cósmicos na direção, como eu falei ontem, de centauros A, mas a estatística ainda não é suficiente. Então, quer dizer, com raios cósmicos acima de 10 a 18, 10 a 19 elétron volt, você pode fazer esse estudo estatístico. Mas os prótons, na verdade, seriam mais interessantes, porque se você considerar uma célula de 1 megaparsec, como está colocada aqui, nesses dois gráficos, e inserir um campo magnético em torno de 10 a menos 11 gauss, da magnitude do campo magnético intergaláctico que eu falei, vocês veem que uma partícula de 10 a 18 elétron volts, ela ainda é totalmente defletida, a direção dela é totalmente modificada pela presença do campo magnético. Mas quando a partícula é muito energética, a inércia dela de movimento é muito maior, ela é uma partícula dura, como a gente chama em física de partículas, e aí sim, por uma grande parte, ela traça praticamente uma linha reta da fonte até nós, numa certa distância, no caso aqui, um megaparsec. Então, seria possível, em princípio, se você observasse um grande número de prótons, de energia em torno de 10 a 20 elétron volts, mas o problema é que eles são muito raros, eles deveriam, sim, se a fonte emissora é próxima, apontar para essa fonte. No entanto, isso é uma coisa ainda que não foi detectada, em parte porque as estatísticas estão baixas, em parte, talvez, porque não exista uma fonte próxima que seja um importante emissor de prótons dessa energia. Quer dizer, é uma questão em aberto. Bom, a gente já falou muito sobre raios cósmicos, eu não vou dar esse resumo para vocês oralmente, depois vocês vão ter os slides, vocês olham eles. Eu quero começar a falar de astronomia gama, que é a mais nova área da astrofísica observacional, está no centro da astrofísica de partículas, como eu falei no início do curso, e é onde a gente vai querer se concentrar aqui. A astronomia gama é, de fato, a principal janela observacional dos GEVs até os PEVs, ou seja, dos 10 a 12 a 10 a 15 eletrompulos. E ela permite a gente observar os processos astrofísicos mais energéticos. E uma vantagem da astronomia gama, que, por exemplo, a astronomia de raio-x, apesar de ser produzida também por partículas muito energéticas, ela não tem essa vantagem, é que a astronomia gama, ela dá uma visão puramente do universo não térmico. O que é o universo térmico e o universo não térmico? O universo térmico é o universo dos processos ou da radiação, que tem origem em processos termalizados, ou seja, que estão em equilíbrio termodinâmico. Para você atingir equilíbrio termodinâmico no sistema, você precisa de tempo. Você tem que injetar energia no sistema e permitir que o sistema interaja consigo mesmo até distribuir essa energia de maneira uniforme. Você tem uma distribuição, você tem uma termalização do sistema. como a gente estuda em termodinâmica no curso de graduação. Quando as energias são muito extremas, por exemplo, no caso de processos relativísticos, essa termalização não consegue acontecer. E você tem, então, processos não térmicos, fora do equilíbrio termodinâmico, relativísticos, gerando a emissão. E é isso que a astronomia gama vai conseguir observar. Então, isso é muito interessante do ponto de vista da física, porque a gente sabe que a gente está num regime puro, onde não tem fonte termalizada, atrapalhando a observação dos fenômenos não térmicos, que são os fenômenos associados aos raios cósmicos. Então, os raios gama dão uma visão pura e desobstruída sobre os raios cósmicos. Do ponto de vista de nomenclatura, a gente normalmente entende os raios... Quando você fala de raio-x, raio-x é um domínio da astronomia. Os astrônomos tomam para si essa área por uma simples razão. Quer dizer, os raios-x, a dinâmica deles é muito mais próxima da dinâmica das outras ondas, das outras frequências do espectro eletromagnético. Então, do ponto de vista de como eles são produzidos, fontes térmicas, gases, etc., quanto do ponto de vista da detecção. Já os raios-gama, eles são muito energéticos, eles têm origem em interação de partículas, eles são somente não térmicos. Então, quer dizer, tudo isso leva a que eles fiquem um pouco fora da astronomia tradicional e mais relegado à astrofísica de partículas. Pelo menos os raios-gamas de muitíssima energia. E não é à toa que, se vocês fizerem uma estatística no mundo, essa área de astrofísica de partículas, normalmente, essa área de astrofísica de raios-gama de muito alta energia, os grupos de pesquisa não estão em observatórios ou institutos de astronomia, mas eles estão em institutos de física fundamental, geralmente tem uma tradição de raios cósmicos ou de física de partículas de laboratório mesmo, acelerador, porque elas são mais próximas no ponto de vista de detecção, da técnica, desse tipo de experimento. E uma outra ligação que eles têm importante é que você, por causa dessas características, você consegue estudar a física fundamental com raios-gama. Ou seja, os raios-gama permitem a gente estudar, essas são coisas que eu não vou ter tempo de falar em detalhe no curso, infelizmente, mas elas permitem a gente estudar, com exceção de matéria escura que eu vou falar um pouco, elas permitem a gente estudar quebra da invariância de Lorentz, buracos negros primordiais, existência ou não de actions, por exemplo, procura por matéria escura, tudo isso a gente consegue fazer usando raios-gama, que são, de fato, um instrumento para fazer física de partículas no espaço. Então, eu já falei bastante sobre o que a gente vai estudar nesse curso, só que recapitulando lá do começo, a gente vai se concentrar nos principais aceleradores de partículas, que é onde esses raios-gama são produzidos, e os processos relativísticos, como ventos ou jatos de matéria a velocidades relativísticas, que emergem em torno de objetos compactos, onde vale, portanto, a relatividade geral e coisas assim, buracos negros, supernovas, pulsares, estrelas de nêutrons, etc., gamma-ray bursts, onde esses raios-gama são produzidos. Isso daqui é uma tabela que eu peguei da página do CTA, é só uma definição para vocês terem um pouco de nomenclatura sobre os raios-gama. Os raios-gama, eles são a maior janela do espectro eletromagnético. Antes dos raios-gama serem abertos para observação, a maior janela era o rádio. Hoje, são os raios-gama. Os raios-gama percorrem 12 décadas em energia. desde os 0.1 MEV, ou seja, processos nucleares, até as centenas de PEVs. E a partir dos 100 GEVs, as observações não podem ser feitas de satélites, mas têm que ser feitas indiretamente do solo. Então, essa é a nomenclatura. Baixa energia a partir do MEV, alta energia. aqui no meio da banda dos MEVs até algumas dezenas de GEVs. Isso é o que se faz em satélite. Portanto, quando a gente fala de instrumentos de raios-gama de alta energia, a gente está falando de satélites. Muito alta energia é geralmente o que a gente faz com os observatórios Cherenkov, como o CTA, 50 GEVs a 100 PEVs. Ultra alta energia é o domínio dos observatórios que detectam não a luz Cherenkov do chuveiro, mas as partículas, eu vou falar um pouquinho sobre esses experimentos também, e acima de 100 PEVs seriam os raios-gama de energia extremamente alta, nunca foram observados. Na verdade, o raio-gama mais energético observado tem 1,4 tetelétron volts, ou seja, já essa janela aqui parece ser o limite do que a gente consegue observar em raios-gama. Ultrapassar isso é muito difícil e para estudar coisas acima das dezenas ou centenas de PEVs, a gente vai ter que recorrer a neutrinos ou raios cósmicos, é o limite, é o fim dos raios-gama. O principal resultado que a gente poderia dizer da astronomia-gama até hoje, nesses, digamos, 30 anos em que ela tem funcionado, a astronomia-gama de altas energias, é que o céu está cheio de aceleradores extremos, Pévatrons e Pévatrons. Isso era uma coisa que era uma hipótese quando se começou a fazer astronomia-gama, quando eu ouvi as histórias da minha orientadora, que era de um grupo na Inglaterra que estava nos primórdios da astronomia-gama, ela falava, quer dizer, a gente tinha esperança de conseguir ver algumas fontes, 10, 15, 20 fontes, talvez, já forçando a barra, porque eram os objetos mais extremos, mais energéticos. mas hoje nós temos centenas de fontes e com o CTA vamos chegar a milhares de fontes. Ou seja, foi uma surpresa que a astronomia-gama trouxe, uma real descoberta sobre um aspecto do universo que a gente não conhecia, é que muitos objetos astrofísicos de todos os tipos e em grande número são eficientes aceleradores de partículas. Na verdade, o cosmos é capaz de criar aceleradores de partículas super eficientes para além daquilo que a teoria astrofísica imaginável. E observem, como eu falei, que a última janela aqui foi aberta só esse ano com essa observação de gamas da ordem de PV pelo Observatório Chinês do Laço. Fontes de raios-gama. Como eu falei, os raios-gama estão essencialmente atrelados aos raios-cósmicos. Os raios-cósmicos são quem produz os raios-gama. E os raios-cósmicos, como vocês viram, eles se difundem pela galáxia. Eles são produzidos na fonte e depois ficam se difundindo por meio dos campos magnéticos e interagindo com a matéria. Ou seja, as fontes de raios-gama, apesar de os raios-gama viajarem em linha reta, uma vez emitidos eles chegam até nós em linha reta, eles são produzidos por partículas que estão difundindo por todo o cosmos. Diferente da luz de uma estrela que é produzida no núcleo da estrela lá, depois o fóton leva um tempão e escapa e é processado nas camadas da estrela, escapa da superfície da estrela e aí chega até nós, os raios-gama não. Eles são produzidos por partículas que estão se difundindo lentamente para fora das fontes, que são os raios-cósmicos. E, portanto, as fontes-gama são, na sua maior parte, ou pelo menos na galáxia, onde a gente consegue observar elas em proximidade, são fontes extensas. Então, quando vocês veem uma imagem, a gente vai ver algumas imagens da galáxia em raios-gama, a galáxia, na verdade, a emissão-gama é uma emissão difusa, diferente da emissão, por exemplo, em óptico, que é dominado pelas estrelas, pelas fontes pontuais. É claro que existem fontes pontuais ou quase pontuais também, isso vem do fato de que, bom, das fontes de onde estão saindo os raios-cósmicos, elas são mais brilhantes, portanto, elas se destacam com relação a esse fundo difuso, mas essencialmente os raios-cósmicos estão emitindo raios-gama em todo o caminho deles pela galáxia, então isso é uma imagem importante desse tempo. E isso é uma coisa que dificulta, às vezes, o estudo das fontes em astronomia-gama, pela simples razão de que, às vezes, o fundo é muito brilhante e gera confusão na tua imagem, você não consegue separar muito bem o que é fonte e o que é fundo, e isso é um problema em regiões mais densas. Uma coisa importante quando a gente fala de astrofísica relativística ou astrofísica não térmica é a gente entender que, do ponto de vista fenomenológico, apesar dos processos serem muitos, dos tipos de fontes serem muitos, ela é essencialmente simples. Eu não sei se vocês estão, é simples fazer uma síntese, quer dizer, eu não sei se vocês estão familiarizados com esse tipo de gráfico, isso é uma distribuição espectral de energia, em inglês, Spectral Energy Distribution, que a gente escreve SED, uma SED, que a gente fala em português, uma SED. A SED, ela é simplesmente um gráfico que dá o fluxo em energia, é o espectro de energia da fonte. Então, ela dá o fluxo de energia, de novo aqui, energia do fóton, no caso, o fóton ao quadrado, multiplicado pelo número de partículas por bin de energia, então, é dado em hérdice por centímetro quadrado por segundo, fluxo de energia, o fluxo de energia em função da energia da partícula que está chegando. Se você não multiplicasse por I ao quadrado, esse gráfico ia ser igual ao gráfico dos caoscosmos, ia ser uma queda abrupta com I a menos 2, menos 3, mais ou menos, mas você justamente multiplica pela energia para você ver melhor a estrutura. E aí, você não está só contando partículas, porque é claro que existem muito mais fótons de rádio do que fótons de raios gama, provindo de qualquer fonte. Mas, quando você multiplica pela energia, o que você tem é uma comparação da quantidade de energia que essas partículas estão carregando da fonte até nós. Então, vocês vejam que, apesar de existir uma infinidade de fótons rádio, muito mais do que fótons gama, os fótons gama carregam tanto ou mais energia que os fótons rádio. Então, a altura, o valor da medida nesse gráfico, ela é proporcional à quantidade de energia que aquela comprometida de onda está carregando. Aí, você consegue dizer quão importante é uma dada banda para a observação para a energética completa da fonte. Vocês vejam que, antes da astronomia gama existir, ou seja, antes dessa parte do espectro ter sido descoberta, o que acontecia é que a gente só isso, ou seja, antes dos anos 90, praticamente, o espectro era limitado a isso daqui. Então, a gente só conseguia ver uma parte do que estava acontecendo na fonte. E uma outra parte que em algumas fontes pode ter mais energia ainda que essa parte inicial, que esse bump inicial de baixa energia que a gente chama, em algumas fontes tem mais energia nessa parte do que nessa. Bom, essa fonte que está registrada aqui é a nebulosa do caranguejo, é uma das fontes mais bem estudadas em todo o espectro eletromagnético e ela é muito importante nas altas energias porque ela considerada como uma fonte calibradora padrão, é a nossa fonte calibradora padrão. Ela é uma fonte de fluxo constante, se bem que ela teve momentos de variabilidade, mas eu vou falar sobre isso mais para frente se eu chegar até lá, que começam a ser detalhes, mas é a fonte que os telescópios usam para se calibrar mutuamente, para testar a performance do observatório, portanto, é a fonte mais bem conhecida, mais bem estudada do ponto de vista observacional. Apesar de que ela tem muitos mistérios, é uma fonte próxima, também é uma das fontes mais brilhantes do céu, por isso que ela também é usada como calibradora. A nebulosa do caranguejo é resultado da supernova de 1054. Na verdade, ela é uma nebulosa de vento de pulsar e não o remanescente de supernova, aquilo que a gente observa na nebulosa do caranguejo. O remanescente de supernova já dispersou, não é tão visível, a gente vê a nebulosa do vento de pulsar, na verdade. O que mais? Vocês veem aqui que está marcado claramente as bandas do espectro, rádio, infravermelho distante e infravermelho, infravermelho próximo, ótico, raios-x e raios-gama de alta energia, ou seja, do espaço e de muito alta energia desde a Terra. E, basicamente, são essas duas regiões, dos raios-gama e de todo o resto são dominadas por dois processos radiativos diferentes. Processos radiativos são os processos astrofísicos que geram a produção de radiação. Essa emissão aqui é síncrotron, eu vou explicar um pouco para vocês mais para frente o que é isso, e essa daqui é a emissão por computo inverso. Na verdade, a emissão síncrotron é simplesmente a interação das partículas com o campo magnético. Quando uma partícula está na presença de um campo magnético, pensem em um elétron. Aqui está marcada a energia do elétron que está contribuindo para a emissão em cada ponto desse gráfico. Então, vocês vejam que os elétrons de baixa energia, de gigaeletronvolts ou menos, estão emitindo ondas de rádio e por aí vai até os elétrons de peteletronvolts que são responsáveis pela produção dos raios X de maior energia ou dos raios gama de mais baixa energia, porque aqui tem um overlap. Tudo isso daqui, na verdade, é raio gama, né? O raio gama pega essa transição aqui. Aqui são raios gama de meves que são produzidos. Então, quando um elétron está na presença de um campo magnético, ele vai ter um movimento de geração em torno do campo magnético, vai transformar uma espiral, vocês viram em física, no curso de graduação e porque ele está sendo acelerado pelo campo magnético, ele vai produzir radiação. A radiação que ele produz na presença do campo magnético é chamada de radiação ciclotron se o elétron não é relativístico. Mas se o elétron é relativístico, que é sempre o caso nos processos astrofísicos de interesse para nós, ele vai emitir radiação chamada síncrotron. A gente não vai ter tempo de entrar em detalhes sobre isso, mas basta que vocês saibam isso. Quer dizer, a interação do raio cósmico com o campo magnético. E, de fato, quando a energia da partícula é muito grande, as perdas síncrotron, a quantidade de energia que o elétron emite por radiação síncrotron é muito alta. Tão alta que ela não consegue sustentar por muito tempo. A partícula exaure a sua energia cinética muito rapidamente e é por isso que o espectro síncrotron tem um limite muito claro. Vocês veem que chegou nessa região aqui, o espectro tem um corte fortíssimo, né? O espectro estava vindo aqui com uma curva suave e, de repente, ele tem uma quebra. Essa quebra é porque a gente chegou num nível de energia dos elétrons onde eles perdem energia tão rápido por interação com o campo magnético que as partículas não têm... Você não tem tempo de acelerar novos elétrons para recompor essas partículas. Então, o espectro morre muito rapidamente, né? Então, as perdas se tornam catastróficas. Por isso que é impossível produzir radiação síncrotron de mais alta energia. Pode até ser que tenham partículas mais energéticas, mas elas não conseguem produzir mais energia para o síncrotron. As perdas são catastróficas em poucos processos de emissão e poucas interações eles perdem toda a energia. então você não consegue acumular fótons para que seja observável. Essa forma do espectro aqui é porque nessa região ainda você tem ou diferentes populações de partículas no caso do ótico do infravermelho não tem só um grupo de partículas tem vários mas quando você chega no rádio você se a tua fonte é compacta os fótons rádio eles são absorvidos pelo plasma. isso é chamado de síncrotron self-absorption alta absorção síncrotron e isso também vai derrubar o espectro em rádio então as ondas de rádio não conseguem totalmente sair da fonte então você tem esses dois cortes no espectro síncrotron por causa disso e esse espectro aqui eu vou explicar um pouco com mais detalhes depois mas o que acontece vocês devem ter ouvido estudado na graduação sobre o processo de espalhamento cômputo você tem um raio-x que espalha um elétron e passa parte da sua energia para o elétron esse foi o processo que o cômputo descobriu de interação o que acontece na astrofísica no laboratório o elétron é de baixa energia o raio-x é energético e ele transfere energia para o elétron na astrofísica é o contrário o elétron tem muita energia são elétrons de petelétronvolts tereletronvolts são muito energéticos então quando o elétron encontra um fóton interage com um fóton é ele que vai passar a energia para o fóton então o elétron interage com algum desses fótons aqui da emissão síncrotron ou um fóton que está no ambiente radiação cósmica de fundo alguma emissão em torno do sistema o que seja e o elétron vai passar energia para o fóton ao fazer isso o elétron obviamente perde energia mas ele transforma esse fóton que era de infravermelho ou óptico num fóton de raio-gama então normalmente é um elétron dessa faixa aqui de alta energia que espalha um fóton infravermelho ou óptico e produz como resultado um raio-gama e é daí que vem o espectro-gama nesses sistemas é possível um elétron de altíssima energia espalhar um raio-x é possível mas aí você tem efeitos relativísticos porque você tem fóton de altíssima energia partícula de altíssima energia e você entra num regime de interação relativístico que é de pouca eficiência e aí a sessão de choque é baixa a transferência de energia é pouco eficiente a chance de colisão de interação é baixa e o espectro também começa a morrer então basicamente essa é a cara de qualquer fonte astrofísica eu me permiti falar ao longo aqui porque qualquer fonte astrofísica é assim um AGM um núcleo ativo de galáxia tem essa mesma forma a nebulosa do caranguejo tem essa forma qualquer supernova ou pulsar tem um espectro dessa forma simplesmente porque são os mesmos processos físicos agindo em diferentes ambientes ou seja sempre você vai ter dois bumps um bump devido a emissão síncrotron um outro bump devido a emissão espalhamento contum é claro que isso pode ter algumas diferenças aí também depois eu vou falar se você tiver processos adrônicos aqui a gente está falando de elétrons né a gente sabe que elétrons são muito eficientes na emissão síncrotron e no espalhamento contum então a maior parte das fontes que a gente entende muito bem são fontes que são mantidas por elétrons né mas todas tem essa cara portanto se vocês estudarem muito bem esses processos radiativos que eu descrevi vocês vão ser capazes de descrever o comportamento de qualquer fonte astrofísica relativística claro tem os detalhes da fonte os parâmetros de campo magnético etc mas em geral é tudo igual então em princípio é simples é uma coisa muito unificada né e aqui é só um modelo um slide coletando algumas imagens da tebulosa do caranguejo né como vista em raio-x e no infravermelho no óptico e no ultravioleta então aqui vocês veem como o objeto é diferente em diferentes bandas e quando você vai chegando nas regiões mais energéticas vocês começam a ver estruturas como ventos né equatoriais do pulsar jatos e outras coisas cada vez os objetos cada vez mais relativísticos vão ficando à tona né quanto que isso daqui tem emissão relativística esses filamentos são as ondas de choque onde as partículas são aceleradas e reemitem né e emitem radiação mais intensa vocês veem que no infravermelho praticamente é só emissão térmica de poeira e gás no ultravioleta tem um pouco também de filamentos mas no óptico aqui é bem claro por causa da resolução aqui a resolução dos observatórios infravermelhos são muito piores que a resolução dos observatórios ópticos então no óptico você consegue ver os filamentos onde tem colisão do gás colisão do plasma o plasma é magnetizado a colisão aumenta o campo magnético e isso faz as partículas se acelerarem eu vou falar um pouquinho sobre isso depois e emitirem radiação mais intensamente então isso forma os filamentos brilhantes mas quando você vai para o raio-x e para o raio-gama só que o raio-gama a gente não consegue fazer uma boa imagem no raio-gama tudo isso seria um pixel uma bola de sinal a gente não consegue resolver a fonte não tem resolução angular para isso mas no raio-x vocês conseguem ver os fenômenos relativísticos já daqueles elétrons lá do fim da parte síncrotron que tem peta-eletron-volts tera-eletron-volts então vocês veem o vento de pulsar que acelera os elétrons altíssima energia os jatos de matéria que são produzidos também próximos à estrela de nêutrons que está aqui no centro e por aí vai são de fato os objetos relativísticos eu esqueci de colocar aqui a imagem da nebulosa como descoberta pelos chineses em 1054 na supernova mas isso são só inscrições num pergaminho chinês mas o fenômeno original está registrado de todo mundo então por que que os raios gamma são privilegiados talvez eu já tenha falado tudo isso mas só para ressaltar quer dizer eles são produzidos de maneira muito eficiente por mecanismos leptônicos ou seja por meio de elétrons que foi o que eu descrevi abundantemente lá sobre a nebulosa do caranguejo naquele plot naquele gráfico da sede ou por mecanismos hadrônicos sobre isso eu vou falar um pouco mais depois eles se propagam de maneira livre e não interagem muito apesar de interagirem um pouco eu vou falar sobre isso depois também e a detecção é simples quer dizer relativamente perto da dificuldade por exemplo de se detectar neutrinos a detecção de raios gamma é bastante simples e o importante é aquilo a gente consegue ver de onde eles estão vindo e com isso fazer astronomia eu dei uma visão simplista da astronomia de raios gamma de fato quer dizer os fenômenos são unificados mas para se entender de fato como funciona uma fonte astrofísica relativística o que entra em jogo é física pesada de muitas áreas uma convergência de muitas áreas por isso que é uma área da pesquisa muito rica porque ela abre ela fornece testes experimentais para uma ampla gama de fenômenos teóricos então uma confluência de muitas pesquisas é uma área muito rica para se fazer experimentação na astrofísica de raios gamma a gente tem sempre campos intensos ou gravitacionais em torno dos objetos compactos ou magnético ou elétrico e isso sempre operando nos limites daquilo que são a eletrodinâmica clássica e a eletrodinâmica quântica a gente tem densos campos de radiação de fundo ou matéria o que significa que a gente vai ter processos de física de partículas e processos nucleares acontecendo movimentos relativísticos de jatos ou ventos que são expelidos dos objetos a velocidades relativísticas isso significa que a a a relatividade especial e a realidade geral regem os processos e são tem que ser usadas para interpretar os processos que a gente observa e depois tem ondas de choque e nos plasmas e turbulência que é aquilo que gera a aceleração e isso implica física de plasmas e magnetodinâmica às vezes magnetodinâmica relativística que são áreas muito complexas também então é uma convergência de muitas coisas com uma grande riqueza por estudo teórico e mais ainda quer dizer o estudo experimental os resultados experimentais servem para muitos estudos para muitas coisas eu queria dar uma breve história da astronomia gama para vocês isso tirei de um livro mas vocês podem depois quer dizer o site da NASA mantém um o REASARC da NASA mantém um excelente repositório de dados primeiro de altas energias mas também de coletando histórias e timelines da astronomia gama rapidamente quer dizer o primeiro satélite da astronomia gama não foi o primeiro satélite astrofísico o primeiro satélite astrofísico foi nos raios-x foi o Explorer 2 o primeiro com sucesso que detectou raios-gama do espaço isso na faixa dos MEVs em 61 depois teve a missão importantíssima missão Vela uma série de satélites que foi responsável pela descoberta dos raios-gama isso foi em 67 mas a publicação foi só em 73 e aqui tem uma história interessante o satélite Vela ele era um programa os satélites Vela foram um programa militar americano na época da Guerra Fria para se detectar para se monitorar emissão de raios-gama diante de um cenário geopolítico de risco de uma guerra nuclear ou de testes nucleares em particular o caso que motivou o programa finalmente o programa de satélites não só era o risco de testes na Terra mas o fato de que um importante astrofísico russo da época chamado Zeldovich que tem inclusive o efeito Suniaev-Zeldovich muito usado em cosmologia Suniaev ainda vivo trabalha no Max Planck de Munique no Max Planck para a física extraterrestre de Munique ele sugeriu propôs num memorando que depois nunca virou realidade que a União Soviética explodisse como demonstração de força diante dos Estados Unidos uma bomba atômica na Lua e o risco a partir dessa proposta do uso de explosões atômicas em outros corpos celestes por exemplo na Lua ou na órbita terrestre foi na verdade o que finalmente motivou um programa de monitoramento por sinais gamma na órbita terrestre pelos americanos e de fato quando eles colocaram esse grupo de satélites em órbita não detectaram nenhuma explosão da Terra mas o que eles começaram a detectar com frequência eram sinais de raios gamma vindo de todas as direções do espaço vindo de fora da Terra só depois de muito tempo seis anos que esses resultados foram considerados não sensíveis do ponto de vista militar e foram publicados como um resultado científico e abriu a era da astrofísica de raios gamma por assim dizer no sentido de que existiam fontes de alta energia de raios gamma fora da Terra depois teve observações que fizeram as medições de raios gamma de mais energia sem neves pelo oso SAS 2 foi o grande primeiro grande observatório de raios gamma científico que descobriu o pulsar Geminga Cosby em 75 fez o primeiro mapa da galáxia o primeiro grande observatório que revolucionou e de fato aí começou a astronomia a gama porque antes você tinha poucas fontes era muito restrito o que se conseguia fazer o primeiro mapa da galáxia era basicamente algumas poucas fontes e a missão difusa do Cosby nos anos 70 mas foi o Compton o Compton C-G-R-O Compton Gamma Ray Observatory foi o primeiro monitor sensível do céu em raios gamma e fez uma série de descobertas inclusive um dos instrumentos nele o IGRET foi o responsável pela descoberta de que os raios de que os gamma ray bursts eram de fontes extra galácticas ou seja vinham inclusive de fora da galáxia porque eles eram distribuídos não segundo o plano galáctico mas isotropicamente por todo o céu desculpa isso foi o BepoSax em 97 e depois em 2008 o Fermi que ainda é operacional está operacional desde 2008 há muitos anos já há 13 anos é a maior missão espacial gamma já feita e a mais sensível que tem um observatório dedicado para gamma ray bursts e um observatório dedicado a raios gamma de altíssima energia que é um grande observatório tem mais de um metro tem 1.3 ou 1.5 metro quadrado de área coletora ou seja para um satélite é uma área enorme então basicamente essa é a história dos raios gamma do espaço feita com satélites esse plot aqui a gente foi chamar Kifuni plot é feito por esse japonês ele dá o número de fontes de uma dada área da astronomia versus o ano em que a fonte foi detectada então vocês veem aqui por exemplo a linha de evolução da astronomia de raio-x com os primeiros observatórios e o número de fontes cada um deles detectou vocês veem que do início dos anos 70 com algumas dezenas de fontes a gente hoje tem dezenas de milhares de fontes ou centenas de milhares de fontes em raio-x descobertas os raios gamma começaram lá por volta dos anos 70 com os observatórios que eu mencionei e hoje os raios gamma da faixa dos jeves de alta energia que são feitos do espaço tem hoje da ordem de milhares de fontes e nos raios gamma de mais alta energia a primeira detecção foi em 89 e a área evoluiu aqui é muito claro você vê segundo as gerações de experimentos então você tem aqui os experimentos pioneiros que detectaram as primeiras fontes algumas poucas fontes depois você tem a segunda geração de experimentos que foram construídos no meados dos anos 90 e ficaram operacionais até meados dos anos 2000 e depois que elevou o número de fontes a algumas dezenas ainda assim nessa época dizia-se que existiam na verdade existiam mais astrônomos gamma do que fontes de raios gamma no céu o que significa que cada um basicamente tinha a sua fonte mascote ou vários tinham as suas fontes mascotes e estudavam essas fontes e foi só com a terceira geração com os observatórios res, magic, veritas eu fiz o meu doutorado no res comecei alguns anos depois que ele tinha acabado de ser construído então eu pude ver todo esse arco de descobertas a terceira geração elevou o número de fontes ao que a gente conhece hoje mais ou menos 200 a gente está à espera da próxima geração que vai surgir até o fim dessa década aonde a gente provavelmente vai chegar a milhares de fontes tais como na astronomia gamma feita pelo espaço então agora nós estamos num momento muito rico da astronomia gamma aonde daqui a 3, 4, 5 anos os novos observatórios da próxima geração da quarta geração vão começar a funcionar e vai ser a grande explosão da área então quem gosta da área quem se interessa pela área é um momento muito interessante para se envolver as grandes descobertas da astronomia gamma que estão por ser feitas ainda vão ser feitas nos próximos 15 anos então um momento exato para um doutorado e um bom pós-doc início de carreira veja que essas curvas elas vão saturando isso porque o observatório tem uma sensitividade uma sensibilidade ele consegue ver até um certo fluxo de fontes o fato disso ter saturado significa que a gente observou todas as fontes que eram possíveis de se observar com a atual potência dos telescópios que a gente tem então daí a necessidade de construir outros então quer dizer aqui tem um pouquinho da história eu não vou ficar detalhando muito mas o importante é que bom a gente está nesse momento agora o CTA começou a ser planejado por volta de 2010 e deve ficar pronto até o fim da década então você veja o tempo que demora para se planejar e construir um experimento desses ele está começando a ser construído agora veja que são 10 anos de planejamento e 10 anos de construção e depois o novo observatório chinês absolutamente revolucionário vou falar um pouco sobre ele o laço começou a mostrar os primeiros dados hoje os chineses um pouco mais eficientes que o resto do mundo ultimamente o laço começou a ser projetado em 2010 em 2020 já estava pronto e fazendo descobertas e nós temos também um observatório que eu vou falar em detalhes na aula de amanhã ou na seguinte que é o SWGO que é um projeto que foi em parte gestado no CBPF e no Brasil mas principalmente no CBPF virou um experimento mundial dos quais eu sou um dos líderes com outros dois pesquisadores uma americana e um alemão e a gente planeja uma versão desse observatório chinês laço digamos assim com outras características um pouco diferentes no hemisfério sul e pretende ser também tem potencial para ser muito revolucionário e é um excelente campo para quem no Brasil quer se envolver nessa área porque é um observatório é um projeto com uma grande liderança uma grande componente de liderança brasileira o CTA vai ter dois sítios ele vai ficar tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul bom isso é uma imagem do céu feito pelo satélite ferme que observa o céu continuamente esses satélites eles têm um campo de visão muito grande eles veem alguma coisa próxima a dois esterradianos então praticamente todo o céu acima deles o satélite nunca observa quando ele está em órbita ele nunca observa para baixo porque só vem sujeira background da Terra ele sempre observa para fora então conforme ele vai girando na Terra ele vai escaneando todo o céu em volta da gente em particular o ferme ele dá três voltas completa três órbitas em torno da Terra por dia e por isso num dia ele observa todo o céu esse é um mapa de fontes pontuais dele e vocês veem que aqui no fundo tem uma banda azulada de emissão difusa que é aquela emissão difusa da galáxia que eu falei para vocês então vocês veem que as fontes gama aqui tem um glossário que são de todos os tipos todos os tipos de fontes astrofísicas relativísticas são fontes de raios gama são aceleradores de partículas sobre o ferme vocês encontram muita coisa na internet entrem no site da NASA leiam as notícias tem muita informação lá é um satélite que continua ativo vai ficar ativo eu acho pelo menos por mais uns cinco anos até 2025 2027 porque é um satélite de muito sucesso a menos que tenha alguma falha instrumental ele vai ficar funcionando por muito tempo ele é o único ainda não tem planos no médio prazo para substituí-lo esses projetos são muito caros um satélite custa sempre perto são muitos milhões centenas de milhões de dólares ou às vezes se aproxima da faixa do bilhão de dólares então essas missões elas são feitas uma vez para cumprir uma missão científica e depois só são substituídos quando existe um caso científico importante com novos potenciais de descoberta etc então o Fermi está funcionando ainda é um grande monitor do céu até os próximos cinco anos depois a gente não sabe o destino e não tem uma missão do porte dele planejada ou com certeza de financiamento planejada sempre tem mas as agências espaciais elas têm um cronograma muito duro de e revisão muito grande antes de aprovar uma missão e não tem nada garantido com financiamento da escala do Fermi e esse é o céu observado pelos telescópios terrestres que tem uma vantagem sobre os satélites quer dizer uma vez que você construiu um observatório terrestre se você tem recursos para manter ele funcionando para corrigir os erros para substituir as peças que vão quebrando em princípio ele pode funcionar indefinidamente veja que os grandes observatórios óticos tem observatórios óticos que funcionam já há 60 anos produzindo informação claro tem outros melhores que surgem no tempo mas que continuam super relevantes então esses observatórios terrestres eles são projetados para durar 30 anos pelo menos 20 ou 30 anos pelo menos e não faz sentido que seja menos que isso os satélites não dá para fazer porque as peças começam a falhar etc e uma vez que se falha não tem mais o que ser feito e o custo de operação do satélite é muito grande então para você colocar uma nova missão você tem que começar a decomissionar missões existentes de todo modo esse é o céu observado em raios gama pelos telescópios terrestres veja que a gente não observa a emissão difusa com tanta facilidade mais difícil porque os fluxos são menores de todo modo esse gráfico aqui não se preocupa em mostrar a emissão difusa ele só está se preocupando em mostrar as fontes pontuais veja que a galáxia é cheia de fontes também de todos os tipos e o céu extragaláctico é cheio de fontes tem mais ou menos 50 fontes extragalácticas aqui e umas 150 fontes galácticas e as fontes extragalácticas são todos buracos negros supermassivos núcleos ativos de galáxias e um ou outro gamma ray burst que é uma descoberta recente eu vou falar um pouco em aulas futuras para vocês também ah só uma observação isso esses dados vem do TELF CAT que eu já falei para vocês vocês podem só que isso daqui não é 2009 é 2019 e vocês podem pegar esses dados no site do TELF CAT digite tem TELF CAT na internet tem muita coisa lá eu já comentei isso com vocês na primeira aula bom aceleração de partículas o que que são os aceleradores astrofísicos quer dizer as fontes astrofísicas de raios gamma são aceleradores astrofísicos extremamente eficientes o que que significa extremamente eficiente que a eficiência deles em converter algum tipo de energia ou magnética ou cinética do plasma ou seja o plasma como um todos um vento um jato se movendo com uma certa energia cinética relativística é muito a conversão disso em movimento microscópico movimento das partículas microscópicas movimento microscópico das partículas movimento dos prótons núcleos atômicos seja lá os elétrons que estão lá é muito eficiente da ordem de 10% ou mais às vezes muito mais algumas fontes operam aparentemente a uma eficiência de 50% quer dizer isso é muito alto inclusive para termos de laboratório qualquer máquina construída pelo homem com uma eficiência dessa ordem é uma máquina para lá de excelente então quer dizer os aceleradores astrofísicos tem uma eficiência incrível e inesperada a eficiência deles em converter energia macroscópica e energia microscópica na aceleração de partículas é muito grande então normalmente como eu falei quer dizer a energia disponível está ou nos campos magnéticos ou no movimento do plasma dos gases dos outflows que tem nas fontes e é isso que é transferido por meio de choques ou outros processos para as partículas a energia final que as partículas atingem no processo de aceleração ela se aproxima do limite teórico quer dizer a teoria consegue prever aceleração de partículas entre PEVs e EVs 10 a 18 eletronvolts como um limite acima disso a teoria já tem dificuldade de explicar o que significa que a taxa de aceleração é muito alta ou seja não só a aceleração é eficiente mas a taxa com a qual a partícula ganha energia enquanto ela está residindo no sistema é muito alta quer dizer todas essas são estou falando da fenomenologia são características dos sistemas aceleradores que são muito importantes e que são as principais consequências das observações que a gente faz explicar isso detalhar isso são para cursos especializados e para áreas específicas da astrofísica mas o simples fato da gente ver essas fontes com os fluxos que a gente vê com a energia de raios gama que a gente vê significa que elas têm essa eficiência extrema e essa taxa de aceleração muito alta e aí quer dizer para se entender isso o melhor modo de fato é observar os raios gama que são os mensageiros que chegam para nós com menos interferência em linha reta qual que é o modelo atualmente mais aceito para aceleração de raios cósmicos é a aceleração em frentes de choque então vocês viram já naquela naquela aquelas imagens da loja de caranguejo que eu mostrei que essas nuvens esses 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 outflows esses ventos né que são expelidos dos objetos relativísticos as imagens deles mostram bordas muito bem definidas e brilhantes ou filamentos brilhantes e tudo isso são regiões onde existe uma compressão um choque do plasma turbulento é aonde o campo magnético ele é aumentado e você tem por razão disso aceleração de partículas né aqui é uma outra imagem feita de uma supernova veja como a frente da supernova quando ela está se expandindo e colide com o meio interestelar que aqui a gente não consegue ver mas está presente gera pressão ela colide vai colidindo com o meio estelar vai empurrando o meio interestelar ela essa frente de choque é mais brilhante e muito bem definida de fato é uma frente onde acontece a aceleração de partículas veja por exemplo essa imagem feita dessa mesma supernova 1006 que aqui é observada em raio x mas aqui é observada em raios gama vocês veem que os raios gama que são as partículas mais energéticas elas são presentes nas bordas desse shell dessa camada da supernova justamente onde está tendo a aceleração de partículas e na verdade o fato de ter essa estrutura bipolar sugere que você teve provavelmente jatos que se formaram e soltaram matéria com mais energia em direções privilegiadas em torno do objeto compacto que ficou aqui no meio ou durante a explosão estelar ou vez exjeção de matéria em forma de jatos quando a gente estuda os processos de aceleração a aceleração ela produz partículas com um espectro que cai com Ea2 a menos 1 mais ou menos alguma coisa assim e depois a residência dessas partículas na galáxia elas interagem com o campo magnético perdem radiação via síncrotron ou sofrem colisões que tem uma série de processos perdem energia por resfriamento adiabático de difusão isso vai fazer com que o tempo de residência na galáxia coloque uma queda um pouco mais forte e isso esse Ea menos 2.7 em geral que a gente observa nos raios cósmicos da Terra então quer dizer vocês veem que simplesmente o espectro dos raios cósmicos é compatível com esse processo de aceleração nas frentes de choque que na verdade a gente chama de mecanismo de Fermi de primeira ordem eu vou explicar um pouquinho isso pra vocês depois também não em muitos detalhes porque por causa da limitação de tempo e do conteúdo do curso mas se chama aceleração de Fermi porque quem propôs o mecanismo foi Henrico Fermi tentando entender lá nos primórdios como que se poderiam ser acelerados esses raios cósmicos e de fato isso serve até hoje como a base dos mecanismos de aceleração os candidatos mais privilegiados para acelerar nos raios cósmicos pelo menos quer dizer todas essas fontes que eu falei que emitem os raios gama são aceleradores de raios cósmicos normalmente quando a gente se pergunta qual a origem dos raios cósmicos a gente está preocupado com os mais energéticos pelo menos da galáxia 10 a 15 10 a 16 elétron volts e esses são produzidos muito provavelmente nos permanecentes supernovas a razão para isso e eles foram a hipótese desde a época do Fermi ou a hipótese inicial sempre foi os permanecentes supernovas é que elas são fontes frequentes você tem um grande número de supernovas acontecendo e poderosas o suficiente para responder pela densidade de raios cósmicos observada então quer dizer a taxa de raios cósmicos na galáxia e a energia delas é suficiente para você em princípio se você postular que são elas que produzem raios cósmicos você consegue recobrar a densidade de raios cósmicos e a distribuição e energia que a gente vê e essas frentes de choque tudo isso elas são regiões de amplificação de campo magnético isso a gente observacionalmente consegue ver por exemplo pelo aumento da emissividade síncrotron o brilho o brilho de radiação X que a gente vê nas bordas é porque a radiação X é a emissão síncrotron a intensidade da emissão síncrotron é proporcional ao quadrado do campo magnético então você sabe que tem um aumento de campo magnético porque a tua emissividade o fluxo síncrotron em raio X aumenta então é por isso que a gente tem certeza que tem amplificação do campo magnético nessas frentes de choque e aí você consegue facilmente com a teoria chegar a uma acelerações máximas que são da ordem do número atômico da partícula vezes ou seja da carga vezes 10 a 15 elétron volts então quer dizer você cobre todo esse espectro 10 a 15 elétron volts para prótons e para núcleos mais pesados você cobre toda aquela transição suave até chegar a 10 a 16 ou algumas vezes 10 a 16 elétron volts 10 a 17 elétron volts eu já falei sobre isso e também já falei um pouquinho sobre a evidência direta da difusão que é o fato que as fontes são extensas uma outra coisa importante é observar os raios gama dos raios cósmicos permite a gente entender como os raios cósmicos se propagam nos ambientes astrofísicos na galáxia porque como eles vão emitindo radiação conforme eles se propagam na presença de campo magnético todo o caminho de difusão dos raios cósmicos na galáxia ele fica registrado pela emissão difusa de raios gama por aquela nuvem que eu falei que por exemplo o Fermi descobriu na galáxia aquela emissão difusa e aí a gente pode usar isso para estudar a taxa de difusão a taxa de interação a intensidade dos campos magnéticos a quantidade de matéria no caminho do raios cósmicos tudo isso vem a partir da observação de raios gama desses raios cósmicos que estão difundindo pela galáxia então é muita informação que a gente consegue tirar dessas observações eu coloquei essa imagem só porque ela é isso é o sol aqui você está vendo a coroa solar coroa solar tampa o sol para não tampa o sol aqui para não saturar a imagem e você vê então claramente aqui nas regiões de grande intensidade de campo magnético aonde acontece a aceleração de partículas no sol o sol é um dos principais laboratórios para se estudar a aceleração de partículas relativísticas porque ele é uma fonte próxima a gente consegue observar muito bem e ao observar os flares solares a gente observa diretamente e ao vivo a gente consegue ver o desenvolvimento no tempo do processo de aceleração de partículas um pouquinho sobre um pouquinho mais de detalhes sobre por que as supernovas são consideradas importantes e potenciais aceleradoras de raios cósmicos uma simples conta permite isso foi a conta inicial que foi feita lá atrás quando se começou a levantar essa hipótese a densidade de energia dos raios cósmicos a gente já viu isso é de um eletron volt por centímetro cúbico a mesma densidade de energia por exemplo da cosmic microwave background e de outros componentes da galáxia a gente já falou também que o tempo de vida dos raios cósmicos que significa o tempo de permanência deles na galáxia é da pelo menos até perder toda a energia é da ordem de 10 a 6 10 a 7 anos e a gente tem o volume da galáxia aqui basicamente o volume do plano galáctico que é da ordem de 10 a 66 centímetros cúbicos juntando esses três números a gente consegue chegar a uma potência de EDP da ordem de 4 vezes 10 a 33 joules por segundo em raios cósmicos na galáxia a pergunta é isso cabe dentro das fontes galácticas que a gente tem bom basta supor usar as supernovas numa galáxia como a Via Láctea acontece mais ou menos uma supernova a cada 30 anos a energia cinética da ejeção é da ordem de 10 a 44 joules e se você colocar aquela eficiência de conversão de energia que é basicamente energia cinética do gás de 10% que é uma máquina muito eficiente mas ainda assim é o que parece acontecer você obtém alguma coisa em torno de uma taxa de energia disponível de 10 a 34 joules por segundo ou seja com uma certa folga as supernovas são capazes de explicar o conteúdo de raios cósmicos da galáxia desde que elas de fato tenham capacidade de acelerar as partículas de raios cósmicos no seu ambiente astrofísico como parece ser o caso como a teoria parece indicar você poderia até relaxar essa eficiência aqui ou dizer que nem todas as supernovas produzem raios cósmicos com eficiência então você poderia relaxar aqui para 1% ou rarear até por um fator 10 o número de supernovas e ainda assim você estaria dentro da faixa dos 10 a 33 joules por segundo que você precisa sem precisar de outras fontes então quer dizer provavelmente existem outras fontes as supernovas não são as únicas talvez quando você chega a eficiências muito altas 10 a 15 10 a 16 elétronvolts muito altas energias talvez sim aí você fique restrito a poucas fontes incluindo supernovas mas de todo modo quer dizer a gente tem um bom candidato para ser o acelerador é uma questão de se descobrir de onde estão vindo os raios cósmicos através das observações gama e aí rapidamente eu acho que a equação se fecha e de fato com o laço que publicou os primeiros resultados esse ano e vai continuar publicando eu acho que em alguns anos a gente vai fechar essa conta e entender a fenomenologia melhor como é que funciona a aceleração vou ter que falar muito rápido sobre a aceleração de partículas porque é uma coisa complexa e não é o foco do nosso curso mas basicamente o mecanismo que o Fermi pensou era de um jogo de ping pong digamos assim não é o pensamento que o Fermi teve mas a gente pode fazer analogia com o jogo de ping pong se vocês forem jogar ping pong vocês tem as duas raquetes e no movimento do ping pong você dá potência a raquete tem um momento para bater na bolinha ou seja conforme a bolinha vai indo de um lado para o outro e ricocheteando na raquete ela ganha energia cinética da raquete que está se movimentando de encontro a ela e a bolinha em cada rebatida vai ficando mais acelerada se você imaginar que o meio interestelar é formado por nuvens magnetizadas então você tem essa nuvem o campo magnético ao ele interagir com uma partícula elétrica ele funciona na verdade como um refletor como um espelho porque a partícula vai cruzar o campo magnético ela vai girar em torno dele se ela for um pouco energética ela vai ficar presa no campo mas se ela for muito energética ela vai simplesmente acelerar quer dizer fazer um movimento circular em torno do campo e vai embora agora se essa nuvem de plasma magnetizado é tivesse se movimentando com uma certa velocidade a partícula ao se encontrar ela vai ganhar um pouco do momento dessa nuvem na interação com o campo magnético ou seja ela vai sentir como um ricochete como se fosse uma bolinha numa raquete de tênis e ela vai ganhar vai acelerar a partícula ela vai ganhar essa partícula vai ser acelerada por esse processo o que por exemplo poderia ser uma nuvem uma frente de gás magnetizado que acelera as partículas imagina que os raios cósmicos estão voando no cosmos e você tem na galáxia um monte de supernovas nessa taxa que está escrita aqui que explodem e formam um outflow massas de gás relativísticos ou seja alta velocidade e magnetizado que estão se expandindo quando o raio cósmico chega de encontro a essa essa nuvem da supernova por exemplo ele vai se encontrar com uma frente com um gás que está se expandindo e vai ser recorcheteada para trás como se estivesse recebendo uma raquetada ao interagir com muitas nuvens assim a partícula vai ganhando energia durante o seu tempo isso pode acontecer no cosmos ou pode acontecer numa escala menor por exemplo dentro de uma fonte que tem muitos outflows acontecendo esse mecanismo é considerado de segunda ordem porque a partícula sempre pode encontrar uma nuvem que está indo contra ela também e ao ir contra ela quando ela colide com a nuvem ela na verdade perde energia perde velocidade então esse mecanismo ele é pouco eficiente porque em alguns momentos a partícula ganharia energia em outros momentos a partícula perderia energia e aí você teria um efeito de aceleração de segunda ordem menos eficiente o que acontece de fato que a gente acredita que acontece de fato é o que a gente chama de diffusive shock acceleration ou seja aceleração difusiva em frentes de choque o que acontece imagina que você tem esse plasma ejetado da supernova tudo aqui sem equações muito pictórica para passar a ideia para vocês não dá tempo de desenvolver em detalhes mas eu acho que ainda assim é útil depois vocês podem correr atrás de pesquisar esses termos e aprofundar um pouco mais imagina que vocês tem essa nuvem de plasma se expandindo saindo da fonte aqui a gente chama de upstream ou seja a parte de cima do rio a parte de cima do fluxo e esse fluxo de plasma encontra alguma coisa ou simplesmente desenvolve turbulência e produz um choque quando você produz um choque o que acontece é que o choque ele comprime o plasma quando o choque comprime o plasma ele também vai comprimir as linhas de campo magnético que estão no plasma vocês podem imaginar que o plasma as partículas carregadas e o campo magnético as linhas de campo magnético andam juntas tem um pouco de difusão entre elas mas basicamente você pode imaginar que elas andam juntas então quando o plasma colide ou tem alguma turbulência que freia ele e aí as camadas de matéria vão se acumulando atrás ou seja quando o fluxo por alguma razão o fluxo de matéria ele é desacelerado esse gás se acumula e o campo magnético as linhas de campo magnético que estão presas nas partículas do plasma elas também começam a se acumular então o plasma que carregava linhas de campo que tinham essa forma ele começa a se acumular e ele vai se acumulando e ele vira um campo magnético super intenso ou pelo menos muito mais intenso que aquele do fluxo normal numa direção perpendicular ao fluxo de matéria isso então gera turbulência e gera uma frente aonde as partículas vão começar a rodar e passar para frente e para trás do campo magnético na verdade o que acontece é que as partículas elas vêm com uma velocidade que é a velocidade do plasma aqui esse choque ele desacelera o plasma as partículas então vão atravessar vão difundir daí o nome diffusive vão difundir pela frente de choque por esse campo magnético intenso aonde elas ganham um pouco de energia ao fazer isso e aí elas atravessam para o outro lado só que elas atravessam para o outro lado aonde o plasma como eu falei porque ele foi desacelerado o plasma aqui tem uma energia cinética menor do que o plasma aqui então as partículas que conseguem passar elas passam com uma energia maior do que o novo meio onde elas estão antes elas estavam no meio onde elas tinham mais ou menos a energia média cinética do meio e agora elas têm uma energia cinética superior à energia do plasma e você vai ter mais ou menos um processo de onda de choque como um avião supersônico andando no ar a velocidade mais alta que o som ou por exemplo um barco se movendo numa lagoa com uma velocidade maior do que a velocidade das propagações da onda você forma aquele cone o fato é que você vai gerar uma onda de choque no plasma magnetizado isso chama-se onda de Alfven e a onda de Alfven produz um campo magnético então a partícula quando ela atravessa com uma velocidade grande daqui para cá e esse plasma está devagar ela vai gerar campo magnético ondas de Alfven que vão se acumular na frente dela e vão ricochetear ela para trás ao ricochetear ela para trás ela vai atravessar de novo essa frente de choque que está se movendo na nossa direção então ela vai ser vai colidir com uma frente se movendo na direção dela ela vai receber um ricochete como a raquete de tênis lá então vai ser acelerada e ela fica indo e vindo batendo na perturbação de Alfven que ela criou e batendo na onda de choque que continua vindo na direção dela isso significa que ela fica presa na frente de choque batendo para lá e para cá e cada vez ganhando mais energia até o momento que ela ganha tanta energia que ela tem força para escapar desse confinamento magnético onde ela se encontra então aqui vocês veem aquela teoria de aceleração bem clara quer dizer o que importa a intensidade do campo porque a intensidade do campo vai dizer o quanto a partícula fica presa na região e o tamanho da região que também vai dar a dificuldade da partícula fugir então quer dizer é assim que a gente pensa que em média de maneira geral acontece a aceleração de partícula nas fontes astrofísicas esse tipo de mecanismo é muito eficiente porque choques em plasma vão acontecer em todos os sistemas astrofísicos que tem um outflow de matéria todos eles jatos ventos todos os processos que a gente conversou os objetos que eu falei vão gerar esse tipo de frente de choque então ela é muito eficiente mas tem um problema as partículas que chegam aqui elas já chegam com alguma velocidade e de fato para você acelerar as partículas até 10 a 15 10 a 16 elétron volts você não consegue pegar um elétron parado e fazer ele chegar a 10 a 16 elétron volts com um mecanismo de diffusive shock acceleration é simplesmente impossível não acontece ele tem que entrar já com uma energia bastante grande da ordem de Jeves e como é que você faz isso é difícil ainda se entender mas um dos mecanismos de pré-aceleração e depois também de aceleração porque é um mecanismo muito eficiente é de recombinação magnética de fato quer dizer a gente está aqui trabalhando com linhas de campo em plasmas linhas de campo magnético em plasmas são objetos super extensos turbulentos zonas muito densas de matéria o campo magnético ele não está alinhadinho e organizado tem um certo nível de desorganização claro a desorganização máxima é a turbulência o que você vê aqui mas mesmo nessa região quando você começa a acelerar as partículas existe um certo nível de complexidade na organização do campo magnético o que normalmente acontece é que o campo magnético as linhas não podem estar livres vocês sabem disso as linhas do campo magnético tem que fechar em algum lugar e de fato por exemplo no caso de um buraco negro supermassivo no núcleo de galáxia ativa você tem o buraco negro aqui ou no caso da superfície solar você tem a coroa solar e as linhas magnéticas elas se fecham no plasma nas correntes que estão ou no disco de acreção em torno do buraco negro ou na superfície solar na coroa solar essas linhas magnéticas você vai ter as linhas magnéticas elas nascem nessas regiões e se fecham nessas regiões mais ou menos como alças que é o que a gente vê no sol vocês devem conhecer as imagens dos flers solares vocês veem aquelas alças que na verdade é campo magnético e plasma essas alças elas nascem e se fecham na mesma região do plasma onde tem as correntes e elas é um processo dinâmico os pés delas não estão fixos estão se movimentando o que acontece aqui de tempos em tempos espera-se que essas linhas se encontrem ou seja linhas de um loop que está se encontrarem com as linhas de um outro loop e aí você tem linhas de campo magnético que estão fechando e linhas de campo magnético que estão saindo se encontrando as linhas de diferentes polaridades elas se anulam o campo magnético nas regiões que tem contato entre esses loops ele se anula ao se anular a gente chama acontece o processo que a gente chama de reconexão magnética forma-se uma nova linha com uma outra topologia mas nesse processo o plasma que estava preso naquela naquele loop de campo magnético lá na base onde o campo magnético foi gerado onde o fluxo de plasma foi gerado ela parte da energia perdida nessa reconexão e acelera as partículas do plasma que estão presentes lá então o outflow a gente acredita que o outflow por exemplo em jatos ou certamente no sol é formado por esses momentos de reconexão magnética são chamados flers solares no caso do sol que liberam explosões de plasma energéticos que depois compõem o vento solar há pouco tempo ontem eu estava acompanhando uma conferência o Zoom estava com problema aparentemente era porque tinha tido um fler solar mais intenso nos últimos dias e o vento solar estava atrapalhando as conexões do satélite isso é corriqueiro então quer dizer os mecanismos de reconexão magnética são grandes potenciais aceleradores de partículas e a gente está entendendo cada vez mais a importante função deles talvez em acelerar partículas até energias mais altas do que a aceleração por choques pode fazer no IAG da USP tem uma pesquisadora que é uma das grandes especialistas no mundo sobre isso a Elisabeth de Gouveia da Alpino estuda reconexão magnética já há muitos anos há várias décadas e é uma das especialistas no mundo nisso também é membro do CTA trabalha nessa área é uma teórica trabalhando na nossa área da astrofísica e para quem gosta dessa área é uma excelente referência então vamos lá podem ter outras fontes que contribuem para produzir os rasgamas sim podem um exemplo são por exemplo o que a gente chama de super bubbles super bubbles são regiões onde você tem por exemplo regiões de formação estelar como essas daqui que também são regiões importantes para a aceleração de partículas mas onde você a formação estelar aconteceu você teve muitas estrelas de alta massa que se formaram é normal quer dizer as estrelas elas não se formam sozinhas elas se formam em grupos em associações e você tem uma distribuição de massa algumas estrelas vão ter alta massa algumas estrelas vão ter baixa massa as estrelas de alta massa elas evoluem muito rápido então depois de algum tempo da formação das estrelas num determinado sítio você vai ter uma série de estrelas que vão explodir como supernovas essas supernovas que se acumulam uma depois das outras vão criar o que a gente chama de superbolhas de plasma onde você tem regiões enormes muito maiores que uma única supernova com muita energia cinética e uma região muito extensa onde pode acontecer a aceleração de partículas outros tipos de estrelas massivas como os Wolf-Raye que são estrelas supermassivas que portanto estão toda hora ejetando matéria essa matéria plasma portanto magnetizada e colídico meio interestelar vão formando regiões de choque também então é possível que outros objetos da galáxia acelerem partículas estrelas de nêutrons magnetares como a gente viu a nebulosa do caranguejo são certamente aceleradores eficientes os pulsares são aceleradores eficientes de elétrons nos raios cósmicos prótons não mas mesmo para prótons existem possíveis outras fontes além das supernovas mas o importante é aquilo quer dizer a gente sabe que esses raios cósmicos são galácticos porque a gente consegue fazer uma simples continha da energia disponível e a conta fecha só usando supernovas e os mecanismos gerais de aceleração quer dizer tudo fecha os detalhes claro tem que ser feitos cada vez melhor para se confirmar por fim as coisas mas o cenário é muito convincente vamos encerrar a aula de hoje falando rapidamente de processos radiativos eu quero ser realmente rápido sobre isso ver se a gente consegue ter algum tempo de pergunta eu vi que não teve nada no Q&A ainda senão vocês podem ir colocando no Q&A para amanhã talvez esteja muito fácil a aula de hoje ou muito incompreensível ou muito chato não sei mas bom isso é só para dar para vocês uma lista dos processos radiativos que atuam na produção dos raios gamma então basicamente a gente tem três processos eletromagnéticos importantes um deles é o processo de bremstrahlung bremstrahlung é o processo de freamento de uma carga quando você tem uma partícula por exemplo que passa próximo a um núcleo ela vai ser defletida ou freada por esse núcleo e quando isso acontece a partícula emite radiação pela desaceleração é importante esse processo uma característica é que em geral a energia do raios gamma produzido é metade da energia do elétron que está interagindo com o núcleo isso vai ser muito importante para quando a gente estudar o desenvolvimento dos chuveiros atmosféricos produção de pares é um outro processo importante que acontece de interação com a matéria envolvendo raios gamma o raio gamma na presença de um núcleo ele vai produzir um par eletropósito o raio gamma ele tem energia suficiente a energia do raio gamma ele ela é suficiente para é igual ou maior do que a soma da energia de repouso de um elétron e de um pósito portanto quando existe uma certa probabilidade de quando ele está no meio material na presença de um núcleo que pode absorver parte do momento ele pode o raio gamma ele dá origem ele dá origem a um par de eletropósitrons e desaparece do mesmo modo um par de eletropósitrons pode produzir raios gamma ao se aniquilar produzindo portanto uma emissão em linha se for em repouso com a energia da ordem da energia de cada um dessas partículas interações hadrônicas também vão ser muito importantes para produzir raios gamma quando você tem a colisão de dois prótons eles vão produzir pions e outras partículas que vão decair e no processo de decaimento eles vão produzir raios gamma mas também neutrinos e aqui isso é muito interessante porque vocês veem que os processos hadrônicos eles produzem juntamente raios gamma e neutrinos ou seja quando a gente observa os raios gamma de uma fonte astrofísica a gente não sabe se eles foram produzidos por um elétron num processo eletônico ou se eles foram produzidos por um próton num processo hadrônico porém quando você observa um neutrino junto da mesma fonte aí você sabe que necessariamente você tem um processo hadrônico acontecendo ou seja aquela fonte está acelerando não só elétrons mas também prótons que é a questão importante para a origem dos raios cósmicos quando a gente se pergunta sobre os raios cósmicos a gente está se referindo aos prótons e aos núcleos atômicos mais do que tudo que são as partículas que a gente observa em mais quantidade e portanto ter essa conclusão de se as partículas se o raio gamma tem origem num processo eletônico hadrônico é fundamental é claro que sempre tem um catch e um próton também pode emitir radiação síncrotron e a gente vai ver mais para frente que a radiação síncrotron do próton ela acontece não mais no regime dos raios x como os elétrons mas acontece no regime dos raios gamma então um próton emitindo síncrotron vai emitir raios gamma mas isso é um processo complexo é difícil você acelerar um próton e a eficiência na verdade a eficiência radiativa do próton por síncrotron é muito baixa então você ter um sinal forte em raios gamma por causa de um próton emitindo síncrotron é raro então a gente espera que é difícil a gente espera que os processos mais provavelmente sejam de interação hadrônica e você pode também ter a interação de um próton com um núcleo e pelos mesmos processos de decaimento das partículas secundárias você vai ter produção de gamas uma coisa interessante aqui é que outra relação importante para vocês terem na cabeça é que numa interação entre prótons a energia do raio gamma ela tem um décimo da energia do próton por que que eu falo isso? porque se você é claro que depois tem os detalhes mas isso é a rule of thumb é a ideia geral se você observa um raio gamma de 100 tereletron volts de uma fonte astrofísica você sabe que os prótons que produziram ele nessa fonte astrofísica tem uma energia próxima a peta eletron volt ou seja 10 vezes 100 tereletron volts 1 peta eletron volt 10 a 15 eletron volts e é assim que a gente faz o prognóstico dos aceleradores esses processos radioativos que eu mencionei aqui são processos de interação com a matéria ou seja partículas interagem com a matéria e produzem raios gamma que a gente observa mas também os raios gamma são produzidos por interações com a radiação com outros fótons ou com campos magnéticos e aí você tem os processos que eu já tinha mencionado antes computo inverso então um elétron espalha um fóton de baixa energia e produz um gamma de alta energia aqui a energia do gamma é proporcional ao quadrado da energia do elétron e a potência elevada a uma potência a energia do elétron no caso do regime relativístico do quine china portanto no regime relativístico é menos eficiente produção de pares é outro processo importante quer dizer dois raios gamma podem se aniquilar para produzir um elétron pósitron já tinha falado disso no slide anterior você pode ter interações adrônicas envolvendo fótons o próton interage com gama e também vai produzir píons e outras partículas que vão decair então quer dizer você pode ter um processo adrônico gerando gama seja pela interação entre dois prótons quanto pela interação de um próton com um gama com um fóton de baixa energia e aí do mesmo modo vai ter neutrinos então é uma assinatura importante do processo adrônico e de novo essa relação da ordem de um fator 10 em energia entre energia do gama e energia do próton vale também no caso dos núcleos a relação é um pouco diferente é por isso que a gente tem sempre uma dúvida se for um núcleo que for gerado essa relação não é tão mais 1 para 10 depende do número de massa do núcleo e por fim na interação com o campo magnético o elétron interagindo com o campo B vai produzir fótons síncrotron onde a energia do síncrotron ela é proporcional ao campo magnético a carga da partícula e ao quadrado da energia cinética da partícula isso vai valer também para prótons mas a proporção aqui está escondido nessa equação que eu não mostrei é que a potência síncrotron é inversamente proporcional à massa também então vai ser difícil acelerar vai ser difícil produzir síncrotron de alta energia com o próprio e a produção de pares também pode acontecer na presença de um campo magnético nesse caso o campo magnético serve como o que você precisa para absorver momento da partícula e você também produz pares mas aí o campo magnético precisa ser muito intenso mas se você por exemplo em magnetares que são estrelas de nêutrons super magnetizadas isso pode acontecer e isso pode ser um processo portanto que absorve os gamas que são produzidos você produz gamas de alta energia e você encontra o campo magnético com muito alta energia esse campo vai gerar partículas eletrompósitron que é muito energético e aí você vai frear o escape dos raios gamma bom então aqui é só para de fato agora terminar de novo o que a gente já falou o processo síncrotron e o cômputo inverso mas os processos adrônicos quando você coloca aqui é aqui que eles aparecem seja o próton síncrotron quanto a interação de próton próton ou próton gamma produzindo raios gamma vai aparecer aqui vocês vejam que é possível distinguir eles em princípio se você tem um bom detetor que consegue medir muito bem o espectro o espectro é muito diferente do espectro síncrotron o espectro síncrotron tem esse tail aqui enquanto o espectro adrônico ele é mais contido tem um pico mais bem definido e as quedas são mais abruptas o espectro adrônico então em princípio você medindo a forma do espectro conseguiria separar as fontes mas essas medidas são muito ineficientes você precisa ter os erros que costumam ser grandes você precisa ter observatórios muito sensíveis numa faixa grande observando a mesma fonte e não é muito fácil então quer dizer observar um neutrino é a maneira mais simples de você dizer se tem um processo adrônico acontecendo ou não ótimo então vamos parar por aqui porque eu vou ter que terminar um pouco mais cedo como eu já falei pra vocês mas talvez a gente tenha algum tempinho pro Q&A eu vou abrir aqui eu tô abrindo as perguntas tem duas no chat e aí depois eu abro se vocês quiserem fazer alguma pergunta ao vivo os raios gamas mais energéticos essa do Luciana mais energéticos não foram detectados ainda devido a limitações de instrumentação ou pelo baixo fluxo Luciana as duas coisas quer dizer o fluxo é muito baixo e quando você chega nessa faixa dos PEVs e pra você conseguir observar esse fluxo baixo você precisa de detetores que tenham a ordem de quilômetro quadrado de área e isso é caro e o primeiro detetor com esse tamanho foi construído agora o laço observatório chinês que acabou de ficar pronto então quer dizer o baixo fluxo exige uma instrumentação complexa e cara o que por sua vez limita a detecção que é daquilo que a gente consegue observar Matheus Pellicer eu não sei como pronunciar o sobrenome os muons também contribuem para a produção de pares e computador inverso é tão pequeno que considera-se desprezível não, eles não contribuem Matheus eles não contribuem observe também que os muons eles vão vão decair então eles são partículas instáveis então é o que importa mesmo são os processos as partículas secundárias o decaimento deles bom essas são as duas perguntas que tem no chat considerável menos do que ontem alguém quer falar quer fazer uma pergunta ao vivo tem alguma coisa que não ficou clara alguma coisa que vocês gostariam de perguntar ainda levantem a mão ou escrevam no chat que acho que ali a Daniela pode abrir para vocês o microfone deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat também não tem só os cumprimentos bom se não tem mais nenhuma pergunta então talvez a gente possa encerrar a aula fiquem no entanto à vontade para mandar perguntas por e-mail para mim eu posso incluir depois na aula de amanhã no começo se vocês não tem meu e-mail meu e-mail é ulisses arroba cbpf ponto br ulisses com i não com y vocês podem mandar as perguntas por e-mail e aí eu incluo amanhã no início da apresentação de todo modo esse era o tema que eu queria discutir com vocês hoje amanhã a gente vai discutir os multimensageiros e neutrinos e talvez alguma coisa já da detecção das técnicas de detecção em raios galo espero que tenha sido compreensível interessante e a gente se vê portanto amanhã Daniela alguma palavra final da parte de vocês da organização Daniela alguém pode por favor abrir a câmera e me mostrar que eu não estou fazendo é só para eu encerrar aqui oi Daniela tudo bem eu não estou te ouvindo acho que está muda e agora perfeito então tem alguma palavra eu estou vendo que está chegando não são só comentários no bate-papo mesmo perfeito então a gente pode fazer isso né Daniela eles podem mandar as perguntas para mim por e-mail eu respondo amanhã no começo da aula ou se alguém se chegar alguma pergunta para você ou para a organização não sei como como é aí vocês remetem para mim ok professor é olices arroba cbpf.br isso olices arroba cbpf.br fiquem à vontade para colocar as perguntas isso perfeito Daniela colocou no chat aqui ótimo então fico contente é que vocês tenham aproveitado a aula amanhã a gente conversa mais é e eu espero é falar conseguir falar amanhã ou se não na próxima aula dos experimentos nos quais a gente trabalha que aí vocês podem se interessar é quer dizer podem ser temas de vocês são anos de graduação começando após graduação talvez temas para pesquisa de vocês e tem diversos grupos no Brasil que fazem isso vou fazer vou garantir que eu vou mencionar para vocês todos os grupos que trabalham com isso para vocês poderem depois procurar mais pesquisadores e pessoas da área então é isso um abraço a todos e a gente se vê amanhã tchau professor até amanhã até amanhã deixa eu aparecer meu rosto tudo igual tchau tchau